O coração te leva pra outro lugar, onde é tema de comemorar, mas não tem hora pra voltar, vai virar de open, vai acordar ainda, acordar ainda. Tequila com sal e foi, rolê na quebrada de lei, um jogo pirada de lei, a lata treme, ela aumenta o som, essa mina é problema, ela é pra eles, mano, sem obediência, tipo suco, gaminho, um pouco de aceso, não tem paixão desnecessária, o que acontece? Nesse jogo eu não vou tá sozinho, eu vou chamar todos os contadinhos, pra assistir da minha camarote, vários bumbu que é pra me dar mais sorte. Tchau. 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 Tchau.